E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News e cópias piratas de The Sims 4 estão vindo pixeladas. Usuários que estão baixando o game pirata estão tendo uma surpresa. Eles conseguem baixar o game normalmente, instalar, fazer lá o processo para o game funcionar de forma pirata. Mas quando eles abrem o jogo tem uma surpresa, o game fica totalmente pixelado e não dá para ver nada direito. E alguns usuários espertinhos foram lá no fórum ou no sistema de suporte da EA Games alegando que o game que eles compraram, entre aspas, compraram, estava com problema e estava totalmente pixelado, não dá para ver nada. O que a EA falou foi simples, compre a versão original e não prometeu suporte para esses caras. E é claro, não demorou muito e alguns caras aí que já manjam bastante de burlar esse tipo de coisa já conseguiram tirar essa trollagem da EA Games. Mas é claro, muitos usuários leigos não vão conseguir fazer isso e vão continuar com o seu game pixelado jogando The Sims aí de 1980. E o Playstation fez uma zoeirinha básica aí com o Xbox One na Dinamarca. O que aconteceu? Os caras levantaram cedo, prepararam um banner bem grande escrito o seguinte Bem-vindo ao jogo Xbox, a Playstation te adora. E colocou esse banner na frente da sede da Microsoft na Dinamarca. Não foi bem um banner, né? É mais uma faixa. Mas enfim, o objetivo era de certa forma trollar a Microsoft. Já que o Xbox One está demorando um monte para chegar em vários países. Assim como demorou para chegar na Dinamarca. Estava passando uma parte aí do vídeo. Se você quiser ver o vídeo completo, o link está na descrição. Esse foi o Tech News. Quem quiser mais informações, é só clicar aí nos links. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News.